Música De porte caiena e pego várias gatinhas Panema só as notas de linha De porte caiena e pego várias gatinhas Panema só as notas de linha Paladeira mata e flecha do celular Vai ser aqui quando vai acabar Cadê as mulheres solteiras que não gostam de compromisso Paladeira mata que anda muito feliz Eu só quero gastar dinheiro rodeado de mulher Malandre é malandro e mané, mané, mané Falou do que que eu tenho, de onde vem e quem eu sou Cala a boca, já é pouquinho o que ninguém te perguntou Felicidade é vendaval, um dia vai e o outro vem Eu quero um baile loucado e várias notas de cem Pra comprar tudo que eu quero Vai mais de um milhão mas não tem dinheiro que pague Meu amor pelo cifrão De porte caiena e pego várias gatinhas Panema só as notas de linha Paladeira mata e flecha do celular Vai ser aqui quando vai acabar De porte caiena e pego várias gatinhas Panema só as notas de linha Paladeira mata e flecha do celular Vai ser aqui quando vai acabar Cadê as mulheres solteiras que não gostam de compromisso Paladeira mata que anda muito feliz Eu só quero gastar dinheiro rodeado de mulher Malandre é malandro e mané, mané, mané Falou do que que eu tenho, de onde vem e quem eu sou Cala a boca, já é pouquinho o que ninguém te perguntou Felicidade é vendaval, um dia vai e o outro vem Eu quero um baile loucado e várias notas de cem Pra comprar tudo que eu quero Vai mais de um milhão mas não tem dinheiro que pague Meu amor pelo citrão De porte caiena e pego várias gatinhas Panema só as notas de linha Paladeira mata e flecha do celular Vai ser aqui quando vai acabar Música De porte caiena e pego várias gatinhas Oh, 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 panema só as notas de linha Paladeira mata e flecha do celular Vai ser aqui quando vai acabar Vai ser aqui quando vai acabar Cadê as mulher solteira que não gosta de compromisso Paladeira mata que anda muito feliz Eu só quero gastar dinheiro rodeado de mulher Malandreira Malandre é malandro e mané, mané, mané Falou que o que eu tenho De onde vem e quem eu sou Cala a boca, já é por vinho que ninguém te perguntou Felicidade é vendaval Um dia vai e o outro vem Eu quero um baile lotado E várias notas de cem Pra comprar tudo que eu quero Tem mais de um milhão mas não tem dinheiro que pague Meu amor pelo cifrão De porte caiena e pego várias gatinhas Oh, oh, panema só as notas de linha Paladeira mata e flecha do celular Vai ser aqui quando vai acabar Bye, bye E aí